Shalom, shalom, boa noite. Nem acredito que a gente vai encerrar um ciclo de Apocalipse. Perguntei para o Aquino quando a gente começou, ele disse em janeiro, então seis meses, o semestre inteiro, o primeiro semestre com Apocalipse, capítulo por capítulo, chegando ao capítulo 22, mas quero primeiro falar boa noite à mesa, boa noite, pastor Jonas. Excelente noite para todos. Ó o ânimo, ó o ânimo. Boa noite, pastor Vinícius. No final eu estou triste, porque está acabando aqui o dia 22. Vamos mudar um assunto tão bom, um assunto que a gente vem debatendo de forma direta, indireta, ao longo desses anos já de podcast, mas é com alegria, porque o último capítulo, capítulo 22, que é o que a gente vai, é para fechar com chave de ouro. E boa noite a todos, muito boa noite. Já lembrando a todos aí como é de praxe, para que você que está chegando agora, clica aí no curtir, no joinha, como você preferir, compartilhe essa programação, já vai mandando para o seu grupo de zap, para a sua família, para todo aquele que você sabe que gosta do tema na sua igreja. Também se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Tem muita gente que fica acompanhando a programação. Ah, eu gosto dessa pastora, eu gosto dessa pastora. A gente até brinca, fala o nome errado. Naira, Naira com Y. E tem gente que fala, Nayara, Naira, tem de tudo. Tem de tudo, tem Maira. Maira, enfim. Ela não fica triste, não. Mas você não vai encontrar. Se botar o nome errado na hora de buscar, não vai encontrar. Então a pastora Naira Pedrini tem muita coisa, programação diária. Estávamos aqui nos bastidores falando como é prazerosa, mas cansativa a rotina de gravação de vídeos. A pastora fica sempre buscando coisa nova, conteúdo novo para trazer para todos. É lógico que o mundo está em movimento, tem muito assunto acontecendo, mas não é fácil conseguir transmitir para você em casa algo confiável, com conteúdo, sério, sem ficar falando blá, blá, blá e nem contando aquelas coisas que você fica até o final do vídeo esperando ver o que vai acontecer e no final nada acontece. E você fala, pum, ela conseguiu a arte de encher o tempo. Mas não é o caso da pastora. Então, e se você quer mergulhar mais fundo na teologia, como aqui no nosso podcast a gente faz um bate-papo, se torne membro. Você tem a opção de tornar-se membro. Clica ali, escolhe a opção que mais te agrada, porque eu tenho certeza que ali você vai conseguir, sim, ter acesso a material mais profundo, PDF, videoaulas, material impresso e sempre tem algo novo sendo colocado ali para você. Então, é imperdível. E, dando sequência, vamos fechar com chave de ouro Apocalipse hoje. Chegando no Apocalipse 22, é o fim, mas é o início de um novo tempo. É o fim da palavra aqui, mas é o início, anuncia o início de um novo tempo. E, quando a gente começa a ler, eu queria mostrar para vocês que os três, os cinco primeiros versículos, retratam o Éden, a reconstrução, a restauração, melhor dizendo, do Éden. É o ambiente do Éden. Aqui vê um rio de água viva, no Éden tinha quatro rios. Você vai ver a árvore, e no Éden tinha a árvore da vida. Ou seja, é a restituição, é a restauração, é o recomeço. Deu errado porque o homem falhou, agora Jesus restaura todas as coisas. Então, eu gostaria que o pastor Vinícius lesse os cinco primeiros versículos. E o título já é lindo, pelo menos na minha versão aqui, As Delícias da Nova Jerusalém. É, o meu até os deleites. Que maravilha, né? Incrível, né? Que é o Éden, que é justamente a palavra Éden. Amém. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma à outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e nas suas frontes está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, diretamente, de escravos para reinar, né? É isso que Jesus programou para a gente. Mas aqui eu quero destacar duas coisas. O rio, como foi dito. Esse rio não foi visto só no Éden. Esse rio foi visto por Ezequiel. Exato. E esse rio, nós sabemos, Jesus disse quem é o rio. Jesus é tudo. Jesus é a árvore da vida. Jesus é o rio, porque ele é a palavra, o verbo vivo que se fez carne. Por isso, ele é a árvore da vida que dá o fruto. Ele é o rio que traz o descanso, o refrigério, que leva tudo aquilo que não é de Deus embora da nossa vida, principalmente aqui, que já estamos completamente restaurados. Aqui é uma restauração mesmo do corpo, da alma, do espírito e da terra. Restauração total. Porque quando Jesus veio, ele veio para restaurar a nossa vida espiritual. Nós que éramos escravos, nos tornarmos filhos, nós que estávamos no império das trevas, irmos para o império do amor, o império da luz. Então, fala mais do espiritual. Claro que ele veio trazer também restauração emocional. Mas como a gente luta com a carne, é por isso que a gente tem que ensinar a restauração emocional. Mesmo Jesus tendo vindo para dar o fruto do espírito para a gente. As pessoas espiritualizam muito o fruto do espírito. E eu posso estar chocando agora, te falando isso. Mas o fruto do espírito é a restauração do teu caráter, da tua identidade. É o espírito santo em você, fluindo com perfeição, com harmonia. E você deveria buscar o fruto do espírito ansiosamente, todos os dias. Mas buscar o fruto do espírito não é orar e jejuar. Buscar o fruto do espírito, orar e jejuar traz mais unção, mais intimidade, mais poder, mais autoridade. Mas você buscar o fruto do espírito é você lutar. É o que Jesus disse, crucifica a tua carne. Pega a tua cruz e siga-me diariamente. Não, eu não quero ser descontrolado. Eu quero que o espírito esteja reinando em mim e eu tenha domínio próprio. Isso é o fruto do espírito. Não, eu não quero ser uma pessoa vingativa e irada. Mas você vai ter que lutar. Não é assim, eu estou jejuando. Você está delegando para Deus algo que você tem que fazer. É você que tem que dizer não para a sua carne. Não, eu não vou revidar. Não, eu não vou ser uma pessoa irada. Como eu costumo dizer, é um fio desencapado. Não dá nem para encostar perto que você já está gritando, quebrando prato, falando coisas que não deveria, batendo porta. Isso é o fruto do espírito. Então, o fruto do espírito é uma luta incansável e incensante até Jesus, até nós irmos para a eternidade com Jesus. É interessante você falando, porque a gente está aqui lendo Apocalipse 22 e a gente entra já na eternidade. Eu já estou dentro da eternidade. Aí vejo você falando dessa forma, ainda de caráter humano e a necessidade, que é uma realidade, a gente ainda está aqui. É, para hoje é. E ainda há tempo, se você quer saber. Hoje é o dia para você fazer essa mudança, porque não sabemos quanto tempo teremos pela frente para operacionalizar essa transformação em nós mesmos. Então, faça isso. Mas a gente está no Apocalipse 22 e aqui ele está dizendo que não haverá mais maldição, por exemplo. Puxa, você imagina, você faz ideia, você tem noção da quantidade, do peso de maldição que cada ser humano carrega? Não, eu sei que você ficou assim com um ar de perdido. Pois eu vou te dar uma dica. A maldição que você carrega vem desde Adão. Desde Adão. Dali para cá, cada ancestral nosso foi criando, replicando e criando mais maldições e etc e tal. Se não fosse Jesus tirar, há dois mil anos atrás, esse peso de morte, porque isso é uma morte sobre nós, nem sei como estaríamos. Eu acho que esses dois anos o Senhor deu uma esticada na sobreexistência do ser humano. Propósitos incríveis. Mas outra coisa que eu vejo nesses primeiros cinco versículos que você pediu para o Vinícius ler, é a questão de que você não vai precisar mais da luz do sol, porque o resplendor da glória de Deus vai trazer o que a gente precisa para efeitos de manutenção da vida, vamos dizer assim. Hoje nós precisamos do sol. Hoje ele é fundamental para que a nossa carne, para que o nosso corpo, os nossos ossos possam permanecer, possam existir. Mas quando entrarmos no milênio, a luz que vai nos dar a vida, vamos dizer assim, é a presença da glória de Deus. Ela vai iluminar todas as coisas, etc., nesse nível de profundidade. Então não precisa mais da luz do sol, não precisa mais da luz da lua. É, novos céus e nova terra. É algo totalmente diferente. É uma nova dispensação. Não quer dizer que não vai haver sol, tá? Diz que não precisa. Não precisa da luz do sol. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter que haver uma mudança muito profunda no universo para que a gente possa deixar de ter sol, deixar de ter lua, deixar de ter planetas ou outras estrelas. Mas eu fico curioso com relação a essa mudança que o Senhor vai operar sobre a terra para que o jardim volte a existir. Se a gente pensar, a gente tem que ter muita fé para acreditar em tudo. Porque se a gente pensar, Ele falou e o universo foi criado. Ele falou e todas as estrelas, todas as constelações, tudo foi criado. Então basta Ele falar e dizer não precisa mais de sol e de lua, também vai acontecer um novo sistema. porque quando Ele criou esse sistema, se a gente pudesse estar presente, como? Como que vai ter constelação? Como que vai ter... Mas é importante, é importante. Como que tudo isso vai ficar suspenso? E Ele fala, olha... É importante você lembrar o seguinte, Ele criou o início, Ele deu a explosão, Ele deu o start inicial e criou tudo com vida e tudo se multiplica, por incrível que pareça. O Sol tem um tempo de vida. Ele, quando morre, Ele ressurge com uma força tão grande de que outras estrelas são criadas. Então, na verdade, Deus fez o princípio e colocou força de vida em tudo que Ele criou. A começar pela Terra, pelo Jardim do Éden, que eu considero a Terra um Jardim do Éden. Colocou vida em todas essas coisas e tudo começou a se multiplicar. Mas se a gente estivesse lá, como o arquiteto do mundo, no momento em que nada havia, mas como é que vai ser? Como é que pode a Terra? Como é que pode o Universo? Como é que pode o Sol iluminar, aquecer? Como que vai funcionar esse sistema? Então, em algum momento, algo completamente novo foi criado e é espetacular. Então, esse outro novo não me espanta e nem pergunto como. Mas como vai ser sem Sol e sem Lua? Até porque na criação lá no Gênesis, ele primeiro age a luz, depois é que vêm os lumiares. Exatamente. E a gente, na nossa lógica, às vezes, cada um cria uma teoria, cria uma ideia, mas para ele, aquilo que para a gente é ilógico, para ele é simples. Pode haver luz sem teolumiar. Exato. Será que não é a sua própria presença? Será que não é a sua própria ordem? Então, mas diante da contagem de Deus, não cabe a nós, obviamente, ter uma segurança em falar absolutamente nada. Mas, pela contagem humana, vamos dizer assim, o universo tem 13,2, 13,8 bilhões de anos-luz de existência. A Terra tem 4,5. Então, sabe, essa criação foi incrível, como Deus planejou, como Deus preparou tudo, porque ele é atemporal, ele não tem problema com o tempo, então a gente não pode nem colocar em cima dele esse tempo todo. Agora, é lógico que toda essa nossa conversa é para aquele que crê em Deus. não faz sentido nenhum para aquele que não crê. Mas, como a gente sabe que vocês crêem em Deus, então a conversa faz sentido para você. Mas, quando o Jonas falou de maldição, é muito forte, porque antes de Adão sair do Éden, Deus falou uma série de coisas que não existiam no Éden, de dores, de sofrimento, de angústia. Olha, a partir de agora, o homem vai ter que trabalhar e vai suar. E o suar não é em um ambiente assim, suar tudo bem, mas é em um ambiente de que você vai trabalhar, resumindo, você vai trabalhar muito e vai ter pouca recompensa. Ele falou, você vai trabalhar, suar, ele falou para Adão, e vai ser entre cardos e abrolhos. Isso significa lutar contra a esterilidade, lutar. Só a bênção de Deus sobre a nossa vida é que faz quebrar essa maldição, porque a maldição é de dores, é de angústia, é de sofrimento, é de guerra. Aqui, graças a Deus, eu não vejo mais a guerra, porque Satanás já foi para o lago de fogo e de enxofre. É um assunto que a gente pode... A guerra espiritual acabou aqui. Não só a espiritual, a espiritual se materializa. O que a gente vive na Terra, esse monte de guerra, que é incompreensível, é incompreensível por que o ser humano quer se autodestruir. Por que um quer matar o outro? Por que um quer a terra do outro, por exemplo? Por que um larga o seu propósito no Afeganistão e vai para a Síria para poder se juntar a terroristas, para poder combater a Israel? É uma série de coisas assim que não tem... Fica sem sentido. Desde Caim e Abel. Começou... Quando Deus falou que teria inimizade entre a mulher e a serpente, a mulher representa todos nós, que não era só a Eva, era a humanidade. Então, começou a guerra ali. A partir do momento que começou a guerra, Satanás provoca a guerra interior. O homem não se sente bem com ele mesmo. Ele é conflitante, ele é conflitivo. Porque ele é conflitivo, ele se torna conflitante. Porque uma pessoa que não está bem com ela mesma, ela vai criar situações com outras pessoas. Pensa bem nisso. Se você estiver vivendo muitas situações, pode ser que analise se não é você mesmo que está provocando essas situações. Mas é isso. Aqui, fala sem maldição, isso significa muita coisa. Tudo que Adão foi avisado por Deus, foi revogado. é muita coisa de uma história de humanidade com tanto sofrimento e com tanta guerra. A gente pode, só para não passar, voltar um pouquinho? Porque aqui, quando a gente falou do rio, esse rio, quando a senhora falou sobre aquela questão até de cura do mar morto, etc., a senhora sempre falou, cuidado com o sensacionalismo, etc., dessas histórias de bolane, de água de chuva empoçada, que já estão falando que é a cura do mar morto, etc. Esse seria o momento final da cura de todas as águas, etc., com este rio, com esta água que sai do trono do Senhor. Sim, porque vai ser algo físico, não vai ser... Está bom, mas está falando espiritualmente. É espiritual, mas é físico também. Se Deus não dá nome às coisas, se não vai fazer, Ele falaria, não, porque todos os homens serão restaurados. Como está em Ezequiel 47, o início fala de uma restauração do profeta. O profeta vai para um outro momento. Agora, ele vai ser guiado pelo Espírito, e totalmente, não é mais ele e o Espírito, ele conduzido pelo Espírito, porque ele começa a nadar, o profeta Ezequiel. Mas aí começa a mostrar ao redor dele. Espera aí, por onde esse rio passar, vai trazer vida. Vai ter árvores plantadas de um lado, do outro, e depois fala, esse rio, aí começa a mostrar outra coisa. Esse rio sai por debaixo da porta do templo. E esse rio vai chegar, o templo fica em Jerusalém. Então, esse rio vai chegar até o Mar Morto. Eu quero dizer que há muitas pesquisas, não estou falando de pastores, ou de estudiosos, de teólogos em geral, mas realmente de cientistas em que pode acontecer. Há um rio subterrâneo em Jerusalém. Inclusive, aí, eu vou ter que acreditar nisso. Então, o que eu vou contar é algo que eu não tenho comprovação. É o que chegou a informação até a mim. Há muito tempo atrás, quando eu estava em contato com o Instituto do Templo. Alguns judeus religiosos me contaram que estavam na escavação. Porque Jerusalém, Israel em geral, mas Jerusalém especificamente, é escavação arqueológica o tempo todo. Então, estavam em uma escavação em Jerusalém. Quando estavam chegando... Isso é fato. Isso está até nas notícias. O complemento que eu não tenho como comprovar. Quando eles estavam chegando perto de onde... Do templo, na escavação, ali foi proibido pelos árabes. Mas os rabinos e arqueólogos que estavam dentro da escavação disseram que, ao se aproximar de onde seria o... Perto, não no Santíssimo Lugar, mas, ao se aproximar, que eles escutaram o barulho de águas de um rio subterrâneo. Aí é o que eu digo. Não posso comprovar. Esse barulho de águas é o que me contaram. Pessoas que disseram que estavam nas escavações. E aí eu tenho que acreditar nela. Mas você acredite ou não, eu fico com essa informação no meu coração. Eu acho possível. Pode ser que eles tenham escutado mesmo. Agora, a palavra diz que esse rio vai sair por debaixo do umbral do templo. O templo vai ser restaurado e que vai chegar até o mar morto. Isso é possível, porque se as águas da chuva hoje, todo inverno, o que hoje anunciam é um fato que sempre aconteceu. Desde que Jerusalém é Jerusalém, desde que o mundo é mundo, quando no inverno chove em Jerusalém. Já expliquei isso 800 mil vezes, mas explicou 801. Então, quando no inverno, dezembro, começa o inverno, começam as chuvas, chuvas torrenciais em Jerusalém. Nós pegamos já em dezembro, em fevereiro, fevereiro não, peguei mais neve e foi em dezembro. E tem neve em dezembro, pode ter neve em Jerusalém em dezembro, em janeiro. Então, chuva, neve, degelo, e todos esses fatos produzem uma chuva torrencial. E, num momento, pode ter uma chuva mais ainda torrencial. Essas chuvas, elas descem de Jerusalém, chegando até o sul de Israel, porque é um deserto rochoso, porque o solo é como que de betume, não há uma absorção da água. E isso é um fato, é só você buscar assim, torrentes do Negebi. Acontece todo ano, querido. Não é o rio, é o... Águas que descem, não é o rio no deserto. É isso que as pessoas ficam todo ano, todo inverno. Rios no deserto. Não, não é rio no deserto. É a água da chuva que sai de Jerusalém. E aí, forma um rio caudaloso. Muito forte. Melhor palavra, torrente. Uma torrente que mata, já matou turistas desavisados. Tem os avisos. Saia daqui. E eles avisam muito bem. Mas vai lá, turista, em Enguede. Está fechado. Não pode. Vai passar torrente aqui. E o turista cisma de ficar lá dentro. E eles tiram, aí se escondem. Já aconteceu. Já aconteceu a morte de pessoas, porque as águas vêm numa velocidade, numa correnteza que arrasta tudo. Absolutamente tudo. Chegando até o Negebi, que são as chamadas torrentes do Negebi, levando vida. Por onde passa, tem vida. Literalmente. O que está escrito, acontece. Aí a gente vê assim... Aquela trilha verde. Aí o rio, que não é rio, é a torrente, acabou. Deixou algumas poças, alguma coisa de água que vai secar, porque não é fonte. Mas aí a gente chega, quando a gente chega... Por exemplo, a gente foi em fevereiro. Aí, quando a gente foi em fevereiro, parece assim que foi desenhado. Não tem o rio no meio, mas nas beiradas... Não tem mais o rio, porque não é rio. Então, nas beiradas, uma linha verde. Aí a gente... Olha o rio passou ali. Olha a linha verde de um lado e do outro, por onde ele passou. Para a alegria dos animais. Então, há vida todo inverno no deserto. Fica atento. Não ouça. E tem ainda o fator bolaine, que o pastor Vinícius falou. O que são os bolaines? Os bolaines. O mar morto está descendo um metro por ano. Isso é um fato. E recuando, recuando, recuando. Quando você chega num pedacinho lá da estrada, você olha... Tem a montanha, né? E tem a marcação de onde, na época dos ingleses, era o mar morto. Que isso? Agora, aqui é a estrada. Eles estavam com o barquinho aqui. Lá em cima, gente. Olha só a altura que era. A profundidade que era o mar morto. O mar morto está recuando, recuando, recuando. Nesse recuo, a água, por ser muito com alta salinidade, a água recuou, mas a terra é frágil. Então, é como se ela fosse de cristal, né? A melhor forma de explicar para leigos é isso. A terra é frágil, recuou, mas é como de cristal por causa do excesso de salinização. E o sol forte do deserto cria buracos. Cede, aquela terra cede. Colapsa, né? É, vai colapsar. Buracos profundos e buracos grandes. Já ficou gente ali, porque está escrito, cuidado, não ande aqui, anda, cai no buraco. E aí vem chuva. Aí não é as torrentes. Pode até ser a torrente, mas estou falando de chuva. Aí vem a chuva. Enche aqueles buracos de água. São os chamados bolaines. que água que é aquela? Água doce, água da chuva. Mas não é fonte. Exato. Não é o rio, não é o mar sendo curado. Ah, não, mas eu vi um vídeo que tinha até peixinho. Gente, é o mesmo processo. É ali, os bolaines chegam até rio submerso, mas não é a cura. Não é, não é. Então, eu adoraria falar, já é, mas não é. Então, eu não vou te enganar. Então, não seja enganado. Vai cumprir? Vai, mas ainda não está cumprindo. Amém. Essa explicação é importante, porque a gente fala muito dessa situação. E quando deu a deixa aqui do rio, da água da vida. Sempre bom lembrar, né? E a mesma coisa em relação à árvore da vida, que está numa margem, os doze frutos. A senhora já também, creio que já tem vídeo sobre isso também, que tem tanto vídeo, né? É. E, enfim, essa descrição dessa purificação, e nada melhor do que uma figura de rio, né? A senhora falando o Senhor como um rio de águas, né? E já tem várias pregações, inclusive suas, sobre isso. Onde ele passa, ele vai lavando, ele vai purificando, ele vai trazendo vida. Onde Jesus passa, nada fica igual, né? E trazendo vida, né? É esse paralelo que é feito na palavra, e isso que é interessante também da literatura judaica, né? Que é você ver o Senhor passando por uma terra morta, que é o deserto, que nada dá, que nada frutifica, e ele vem lavando aquela terra e permitindo que aonde ela passa, haja vida. Então, essa figura que a senhora vai, você fecha o seu olho, você que gosta de ler, e como a pastora diz, quando eu leio a Bíblia, eu me coloco na posição de quem está caminhando e vivendo por aquilo. E aí você fecha seus olhos e imagina esse rio passando, lavando, limpando, e na sua margem trazendo vida, é uma figura muito interessante para a nossa vida, né? Sim. Aonde o Senhor passou na sua vida, Ele te lavou, Ele te limpou, Ele permitiu que algo novo nascesse, algo ideal, porque aqui a gente está no último capítulo da nossa Bíblia, e aí a gente consegue enxergar como é que o lugar onde Ele passa, tudo muda. Então, Ele fala desse assunto em João, capítulo 7, na festa dos tabernáculos, Ele fala sobre este rio, este rio que flui do interior, quem tem sede, beba, é só a gente olhar como que era anunciado antes, como era conhecida a Galileia. A Galileia, em Isaías, Ele fala que é a Galileia dos gentios, Galileia lugar de escuridão, porque ali na Galileia tinha muitos, você vê, o índice de endemoniados era muito grande, enfermos físicos, endemoniados, enfermos da alma, um lugar de bastante opressão, e Jesus escolheu um lugar que, para Ele morar na Galileia. Então, estava anunciado que Jesus estaria na Galileia dos gentios levando luz, levando vida, levando água. Então, Jesus, por onde Ele passou na Galileia, não ficou mais a mesma. Veja, publicanos como Zaqueu foram transformados. Tudo bem que Zaqueu não estava na Galileia, estava em Jericó, mas por onde Jesus, Ele passou, fosse, tá bom, então outro publicano na Galileia é Mateus, aí Mateus estava lá, estava em Cafarnaum, e Ele passou pela vida de Mateus, Mateus já não era mais o mesmo, passou pela vida de Zaqueu, já não era mais o mesmo, passou pela Galileia, a Galileia ficou conhecida como lugar de sinais para o Dias de Maravilhas, como fonte de vida. Então, por onde Ele passa, tudo fica diferente, deixa Ele passar na tua vida hoje, que tudo vai ficar diferente. Amém. Passar e ficar, né? Bom, vamos seguir, né? Vamos seguir no versículo 6, Ele fala, eu gostaria que você que está com a tua Bíblia começasse a colocar uma numeração. Jesus, Ele fala aqui, no versículo 6, disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor, o Deus dos Espíritos, os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. acontecer, o número é daqui a pouco, é no versículo 7. Mas eu quero ficar nessa última frase, as coisas que em breve devem acontecer. Ouço muita ridicularização por causa dessa palavra, em breve. Aí as pessoas falam assim, esse em breve, a igreja primitiva achou que seria no momento em que eles estavam vivendo. a minha avó falava que em breve Jesus voltaria e Jesus não voltou. Jesus está falando em breve da perspectiva dEle. Quando Ele olha para a gente, Ele, se eu olhar para uma criança, por exemplo, se eu olhar para o meu neto, eu vou falar de coisas que para ele duram muito tempo e para mim, por eu ser mais velha, aquilo assim, é muito curto. Para ele é muito tempo, para mim é muito curto. São perspectivas diferentes. Agora eu estou falando de duas pessoas na mesma dimensão. Agora imagina de duas pessoas em dimensões diferentes, que é o Senhor na eternidade, eu vivo num mundo temporal e Ele está num mundo atemporal. Eu vivo num mundo visível, Ele está no invisível. E Ele está falando da perspectiva dEle. Da perspectiva atemporal, vou dizer, Deus para Deus, um dia é como mil anos, mil anos é como um dia. Uma hora, para mim, é frações de segundos para Ele. Então, a perspectiva é diferente. Por exemplo, para mim, dois mil anos demora para passar. Puxa, Jesus veio dois mil anos atrás. Quanto tempo já passou? Mas, na perspectiva divina, só dois dias. Um dia, acabei de falar, um dia é como mil anos, mil anos como um dia. Aí, Jesus olha, foi ontem que eu estive aí na Terra. Dois dias. Então, Ele vai voltar muito rápido. Da perspectiva divina, esses dois mil anos são dois dias. Gente, dois dias, dois dias para cinco. É, mas para nós também, humanos, você percebe, depois de uma certa idade, que o tempo não é nada. Esse tempo que a gente conta é muito xoxo, ele desaparece. 70 anos sumiram na minha vida. E agora? Por exemplo, ali, quando eu estava na... Eu vi essa perspectiva... E o tempo corre. Por exemplo... Ele está parado, não. Quando eu estive lá na Polônia agora, recentemente, eu contei para vocês e contei nas redes sociais que no mesmo hotel, quando eu vi pessoas bem idosas e que estavam ali comendo, e aí me falaram, esses são os sobreviventes. Aí eu olhei para eles, sobreviventes do Holocausto. e eu olhei para eles e falei, se eles são sobreviventes, eles eram crianças, para eles estarem vivos ainda. Estes eram crianças na época. Para esses sobreviventes, estar ali em Auschwitz foi ontem. Para mim, é assim, como aconteceu antes de eu nascer, então, para mim, é muito longe. Mas, quando você olha de uma perspectiva de história, é história moderna, é recente. para um sobrevivente, foi há pouco tempo atrás, a dor ainda está muito viva no coração, então, foi pouco tempo atrás. Ele ainda tem no corpo dele, a marca, dele ter passado por ali. Para mim, é algo muito longe, porque eu não era nascido. Está vendo como perspectiva? Então, fique claro para você, Jesus em breve voltará. Ele disse que, porque para ele, são dois dias, e dois dias é muito rápido. Para você, e cuidado, porque como para a gente, por causa da nossa perspectiva, a gente acha que está demorando, quando você acha que está demorando, você fala, não vai voltar mais. Mas ele disse, é nesse momento que eu vou voltar. Quando você achar. Sabe quando você vai perceber que o tempo é pouquíssimo, o tempo de vida de um ser humano? Quando chega no fim da tua vida e você fala, poxa, eu queria ter tido mais tempo para aproveitar Deus. Só conheci Deus agora. Entendeu? Por exemplo. Ou quando o pai vem que olhou para o filho, tem até nas redes sociais um vídeo assim, o pai está distraído com o telefone, olhando para o telefone e dando comida para o bebê de um ano. Aí ele vai trocando a imagem, ele continua desse jeito, olhando no celular, aí já não está mais dando comida, mas está olhando no celular o filho com 10 anos na frente dele, tomando café da manhã com ele. O filho com 20 anos, com 30 anos, daí a pouco inverte a situação. É o filho cuidando dele e ele não viu o tempo passar. Ele ficou velho, ele ficou dependente e aí é o filho que vai ter que cuidar. Uma pessoa assim que não curtiu a infância, que não curtiu toda aquela mudança de etapas, aí ela vai olhar e vai falar assim, poxa, eu queria ter tido tempo com o meu filho, eu perdi tempo focando na coisa errada e nem curti essas mudanças de etapa e hoje eu quero a atenção do meu filho, mas eu não dei atenção para ele, a atenção que ele precisava. Mas voltando aqui, eu quero te dizer que Jesus em breve voltará, que faz só dois dias que ele esteve aqui, ele prometeu e ele vai voltar. Amém. Então, o número. O número é quantas vezes o anjo, ele dá o recado de que ele diz aqui, primeiro, por que eu falo de anjo? Porque no versículo 9, João, ele se prostra aos pés do anjo, no versículo 8. E no versículo 9, ele diz, não faça isso, eu sou seu, eu conservo. Eu conservo o teu, dos teus irmãos, dos profetas, dos que guardam as palavras deste livro, Adora a Deus. Aqui já é uma grande mensagem, adore só a Deus, não adore nada e ninguém, é só a Deus que nós devemos adorar. Mas a numeração é essa aqui, no versículo 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado ou feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu quero que você coloque o número 1. Nós vamos ver quantas vezes ele fala que ele quer chamar a tua atenção no último capítulo, dizendo que ele vem sem demora. É o Senhor dizendo. Eu não entendo como que teólogos podem querer dizer que não é bem assim. Porque Jesus mesmo diz no versículo 18 que se a gente remover um ponto, uma vírgula desse livro, você vai estar em maldição. Então, como que teólogos querem trazer tudo como algo alegórico, metafórico e que não é bem assim, que Jesus já voltou? E aí você pergunta, mas quando que ele voltou? Não, eles falam, ele já veio, porque a promessa é que ele viesse, ele veio. Então, ele já veio, já cumpriu, já foi para a cruz, já ressuscitou. Então, já cumpriu, veio sem demora. Não, isso aqui foi depois da cruz. Aqui, João está na ilha de Pátimos. Jesus já veio, ele está falando no futuro, ele não está falando para João. João, eu já vim, eu já cumpri. Ele está falando, eu venho sem demora. Ele está cumprindo, ele vai cumprir essa promessa. Então, essa é a primeira vez que ele diz, neste capítulo, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você que acompanhou capítulo após capítulo, ele está dizendo que você é feliz. Você é um bem-aventurado, você é um abençoado, porque você está interessado nas palavras deste livro. Não tem um livro que ele exalta tanto quanto o próprio Apocalipse. Pense um pouquinho. É a revelação, segredos que ele partilha, compartilha com você. São segredos que ele faz questão de te contar. É muito privilégio ter o livro de Apocalipse nas mãos. Demais, demais. E a gente seguindo, a gente seguindo, tem algumas coisas interessantes aqui para a gente falar dentro dessa narrativa que vem. Vamos mostrar o número 2 também, mas ver o 10. Vamos lá, o 10. Era ele mesmo que eu estava aqui. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Olha, novamente a advertência da proximidade do tempo, que a gente falou, olha, não cai nesse erro de empurrar lá para frente e achar que nada vai acontecer. Continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Novamente, eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito. Olha a árvore da vida aí de novo. A árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, a gente vê algo aqui, né, Mãe Zona? Novamente, esses alertas em relação à necessidade de você estar nessa busca, lavar as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Ele é advertindo que ele é o primeiro e o último. E, mais uma vez, essa questão que a gente fala sobre o tempo está próximo. Quando ele diz aqui eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, é novamente ele mostrando que o tempo para ele é algo totalmente diferente da nossa perspectiva, né? Ele estava no começo, ele estará no final, ele transita pelo tempo de uma forma diferente e é advertindo. Eu vejo aqui uma pressa, né? Venho sem demora. Ele está com uma pressa, digamos, uma ansiedade boa. Exatamente. Não é a ansiedade ruim, é aquela ansiedade de querer reencontrar, de dar o melhor para a pessoa que você ama. É esse tipo de ansiedade. Você não acha que essa ansiedade que você está falando é meio relativa? Porque eles criaram toda a programação. Foi o pai que criou toda a programação e precisou de seis dias. Sim, mas se, por exemplo... Deu seis dias ou seis mil anos para estarmos aqui na Terra. Seria para completar o número? Seria para alcançar esse padrão, esse número, padrão de qualidade, tudo que Deus precisava que houvesse em nós e que, na verdade, não foi conseguido? Eu vou dar um exemplo com o mundo nosso aqui. Essa ansiedade. Por exemplo, hoje o nosso filho está morando em Rondônia porque ele está trabalhando lá. e aí vem... A gente fica feliz porque é algo bom para ele, mas a gente fica com saudade. Aí faz de conta que a gente programa de fazer uma viagem e faz de conta que a gente ficou um ano sem vê-lo e a gente faz... Programa uma viagem para ir encontrá-lo. A despedido de ser algo bom, eu vou ficar ansioso, mas é uma ansiedade boa. É uma ansiedade de reencontro, é uma ansiedade de um tempo bom que nós vamos passar. Então, quando eu falo de ansiedade, é nesse sentido, é uma ansiedade boa de dar o melhor para a pessoa amada que ele preparou com tanto carinho, as moradas que ele preparou, esse tempo que Deus Pai, que Jesus prepararam para nós, com todo esse cenário aqui que a gente leu até aqui, com o rio, com as árvores, com o descanso, sem maldição, sem choro. Aí, quando ele vê a gente chorando, aguenta firme, vai passar, vai acabar. Não haverá mais choro, não haverá mais dor. É nesse sentido que eu falo da ansiedade. Que a gente consiga enxergar logo a plenitude daquilo que ele produziu lá atrás e que a gente perdeu ao longo do caminho. Porque, se para ele é, de fato, assim, para a gente não é. E ele sabe disso. Então, creio que essa ansiedade seja nesse sentido, de poder ver os seus filhos, aquele que ele chamou, que ele busca o grande encontro final como filhos, poderem usufruir da plenitude da beleza que o Senhor criou. Então, é essa ansiedade. Mas ele fez algo extraordinário quando ele trouxe o reino e implantou aqui sobre nós. E, obviamente, a gente não aprendeu a viver o reino. É isso. É porque a gente não... Não aprendeu. Ele colocou aqui. Mas o reino está aqui. Sim. Ele colocou aqui. E ele diz que, se nós entendermos e encaixarmos a nossa vida dentro do reino, nós não teremos necessidade de nada. Nós não precisaremos pedir nada. Ou seja, ele já está dizendo para nós, se você conseguir isso, nesse mundo feio ainda, o mundo é feio, ao seu redor está feio, mas você pode viver a pureza, você pode viver a santidade, você pode viver o melhor da terra, que é a promessa que acaba não se cumprindo na vida do Filho de Deus. Quer o testamento? Comer o melhor da terra? Comer viver o melhor da terra? Por isso, o que você está falando só foi válido porque Jesus veio e entregou a sua vida. Ele morreu. O testamento só fica em vigor se a pessoa morrer. Então, Jesus validou esse testamento. Então, hoje, através de Jesus, eu posso viver o que você está falando. Só através de Jesus. Só através dele. E aí é a tal da mudança de mente. A gente conseguir nos transportar para esse reino, mudando a nossa mente, tendo a mente de Cristo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é que a gente vai fazer isso aqui e esse mundo vai mudar porque Jesus passou por aqui. Não, ele diz a transformação é de dentro, você mudar a forma como você enxerga. E aí, na sequência aqui, a gente tem algo muito interessante. Que aí, no 13, é a segunda vez que ele fala, os números que eu falei. Primeira vez que ele fala eu venho sem demora é no versículo 7. Primeiro é no 7. Depois no 12, ele vem de novo. Agora no versículo 12. Eu venho sem demora de novo. Só queria ressaltar que no versículo 11, ele fala que continua imundo, ainda sendo imundo, e o santo cada dia melhor, mais santo, é o mundo que a gente está vivendo. Parece que aquele que escolheu servir as trevas está cada vez pior. Isso aí. E Deus está fazendo um convite. Você que segue, fique cada dia mais em santidade. Mas então, vem a segunda vez eu venho sem demora e vai ter a terceira vez. E a terceira vez eu já antecipo. Não é ele, ele vai falar a terceira vez que é no versículo 20, tá? É o penúltimo versículo. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Três vezes ele fala, mas no versículo 17, ele fala o quê? Aqui e agora muda. É o Espírito e a noiva que dizem vem. É o desejo. Então, é bilateral. Ele está ansioso e promete eu venho sem demora e a noiva está ansiosa e o Espírito leva a noiva a dizer vem. E não é uma vez só. O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diga vem. E aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida. mais uma vez o rio que começamos e falamos do rio. Agora, aqui fala de algumas coisas. No versículo 15. Era lá que eu pedi para a senhora voltar porque falamos algo parecido em capítulos anteriores e a gente vê que coisas que o grande mestre, que ele é o grande mestre, frisa, repete, a senhora sempre diz um bom professor as coisas importantes ele vem repetindo, vem repetindo. Justamente para como a palavra nos ensina a inculcar as coisas que são importantes. Repita para o seu filho a lei para que lá na frente... Então, aqui é novamente o mestre repetindo para a gente coisas que... Quem não vai entrar? Atenção, ele falou, depois ele falou de novo e agora ele está falando pela terceira vez. E aí, esse verso 15, novamente, eu queria que a senhora comentasse. Ficam fora os cães, lógico, a figura de linguagem, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e olha de novo ele aí. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Sim. Então, aqui é algo muito amplo. Porque aí você começa por eliminação. Bom, eu não me comporto como cão, ou seja, eu não faço coisas perversas, eu sou bonzinho, aí então, eu estou ok. Aí você fala, eu não sou feiticeiro, eu estou ok. Mas espera aí, você anda em rebeldia? Porque a rebeldia é comparada com feitiçaria. E como cães, você não é perverso com ninguém, não? Você pode achar que a perversidade, não, não tortura ninguém, mas você pode torturar uma pessoa psicologicamente, você pode ser uma pessoa, um maldizente, você pode ser uma pessoa caluniadora, isso é se comportar como cão no reino espiritual. Aí ele fala aqui de mais coisas. Os impuros. Gente, de impureza, é só para você pegar, faz um checklist com Gálatas, capítulo 5, as obras da carne. Você é encrenqueiro? Ali está falando que aquele que provoca dissensão, briga, está andando nas obras da carne. Faz um checklist lá. Bom, ok, ok, ok. Se você não tiver nada ali reinando na tua vida da obra da carne, então você não é impuro. Se não, toma cuidado que você é impuro. Outra coisa que fala aqui, porque as pessoas leem rápido e falam, hum, eu estou ótima. Não, olha o que ele diz, se ele escolheu palavras para dizer, para você se analisar, aí ele fala de assassino, ah, nunca matei ninguém. Sério mesmo? Bom, cuidado com a tua língua, né? Primeiro, com a língua. Segundo, João, você vai achar o Senhor dizendo, o Espírito de Deus falando, que se você não ama o seu irmão, você é homicida, então será mesmo que você não é homicida? Você pode matar com a tua língua ou no teu coração, odiando, fazendo, Caim matou Abel antes de assassinar, literalmente. Ele matou com ódio, com ciúmes, com inveja. Ele já tinha matado Abel. Tanto que Deus chegou antes dele matar. Falou assim, Caim, toma cuidado, Gênesis capítulo 4, porque o pecado está batendo na porta do teu coração. Domina para que ele não entre. Porque a inveja batia na porta de Caim todo dia e entrava. Batia e entrava. O ódio batia na porta do coração de Caim, batia e entrava. Por isso que ele ficou descontrolado, porque esse misto de sentimentos dominou a mente dele e ele ficou descontrolado. Então, cuidado, você pode ser homicida. Idólatra. Idólatra. A idolatria, tudo que você coloca acima de Deus é idolatria. Você pode ter uma idolatria aos seus bens materiais, você pode ter idolatria a uma pessoa, a um filho, a alguém. A um status, a sua profissão, aquilo que você conquistou, ao poder. Vai embora. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Tudo que te domina é idolatria. E, por último, aquele que ama e pratica mentiras. Aí pronto. Tem mentira branca? Tem mentira branca nada. Toda mentira é preta, porque Satanás é o pai da mentira. Tem mentirinha, tem mentirona. Não, não tem. É mentira. Então, toda mentira é o salário do pecado, é a morte. Você vai viver consequências por causa da sua mentira. hoje nós temos um transtorno de personalidade. O narcisista é um mentiroso nato. Ele é patológico. E existe a mentira patológica, existe a esporádica, mas tudo é mentira. E tudo isso faz mal. Viva uma vida com verdade. Se você quiser desfrutar da eternidade, um reino. Então, a gente vê que o checklist de Deus é bem exigente. Porque você fala, não, só algumas coisas aqui, você se exclui. Cuidado, você não está analisando de fato e de verdade. E aí, nós chegamos, a despedir de eu ter citado, eu gostaria que o Jonas lesse o versículo 18, porque ele é importantíssimo. Nós citamos, mas não lemos. Quando você lê, ele fica mais forte ainda. Eu queria antes do 18, no 17, falar o seguinte, é um versículo, o único versículo aqui que me inspira a tantas revelações e, obviamente, eu fico com interrogação em todas elas. Eu sei que tem revelação profunda aqui e o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, aquele que ouve, diga, vem, aquele, não, não é esse, perdão, é o 16, é o 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Aí é quando ele fala que eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Três situações aqui incríveis que eu tenho certeza que se você parar para ficar pensando sobre ela, você vai querer entender por que geração de Davi, por exemplo. Entendeu? Por que que, por que que é a raiz de Davi? Por que que, quem é Davi de fato? Quem foi Davi? Esse homem tão especial, tão adorador, tão fiel ao Senhor, tão fiel ao Senhor, você não vê em momento algum na história de Davi, ele idolatrando qualquer outra coisa. Pelo contrário, você vê indignado, você vê, é como que se ele tivesse uma visão de Jesus, e tinha, obviamente, porque os salmos que ele escreveu sobre Jesus foram tremendos. Ou seja, então na minha cabeça, na minha mente, tem muita coisa que a gente não sabe a respeito da criação. Tem uma fidelidade das promessas de Deus. tem homens que, de fato, foram especiais demais para Deus. Eu incluo nisso Samuel, Abraão, eu incluo Moisés, Elias, homens que foram, tu não tem como. Eu vejo que, assim, talvez essa grande, já que temos esse parêntese aqui para falar de Davi, mas talvez essa grande distinção de Davi seja pelo fato de que o Senhor polvoa os nossos pensamentos e conhece o nosso coração. E aí, só que de uma forma que não é tão superficial como a gente fala, ah, o Senhor conhece o teu coração, ah, o Senhor sabe que você não quis fazer aquilo. Não, eu imagino que tenha sido alguém que verdadeiramente se incomodava quando ele fazia algo e por conhecer bem a lei e ter uma relação com o Senhor muito próxima, ele realmente se incomodava e realmente se arrependia quando falhava. Não quer dizer que era alguém que não falhava, que a gente sabe. Estava disposto sempre a... Não, isso nos remete. Ele estava aberto a ser corrigido. Por isso que eu acho, assim, essa questão da raiz e da geração de Davi, raiz e geração, porque ele dizia assim, é alguém que tinha no seu âmago, na sua origem, onde ele era nutrido, ele tinha verdadeiramente consciência daquilo que ele precisava fazer para me agradar e aonde ele tinha que mudar. Então, aquele que conseguisse reproduzir, ou seja, ser da geração, não estou falando só a questão de José, que era da linhagem de Davi e de Judá. Ele podia simplesmente se identificar como da tribo de Judá. Não é isso. Mas não. Ele fala de Davi. Ele destacou Davi pela promessa que Deus falou, de que nunca faltaria quem reinasse, só que ele está falando de Jesus, um reino perfeito. Não um reino de Josafá, de Ezequias, que foram reinos bons. Entra aquela questão. Mas ele está falando de um reino perfeito que ele prometeu. Entra aquela pergunta que eu tenho feito para mim mesmo. Cara, eu fui chamado e depois ele diz que eu fui escolhido. Cada um que foi chamado é escolhido. Por que eu fui chamado e por que eu fui escolhido? Entendeu? Por que pessoas ao meu lado, ao longo dos meus 70 anos, não ouviram esse chamado? Por que elas não atenderam? Por que elas ignoraram? Por que elas ignoraram o seu Criador? Porque eu garanto que Deus tem um chamado para cada criatura. Ele disse que chamou a todos. Então, porque está escrito que Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano especial é para cada um. No entanto, há os que respondem sim e outros respondem não. A gente vê claramente. Abel, voltando, Abel disse sim, Caim disse não. E a gente vai. Davi disse sim, Saúl disse não. E Jesus diz, quando eu passar, um será levado, um será deixado. Ele vai sempre nessa dualidade, do sim e do não. Você vê os dois ladrões na cruz. Exatamente. Um disse sim, o outro disse não. Mas a oportunidade era para os dois. O paraíso era para os dois. O perdão era para os dois. Como que o ser humano que vem da mesma raiz, nesse momento. Um responde, o outro não. Pois é, cara. E é interessante aqui nesse final, porque o tempo inteiro a gente vê na palavra, ele se referindo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E aqui no último momento, na inspiração do Espírito, ele fala, eu sou a raiz de Davi. Por isso que Davi, a senhora fala, Davi, para mim, eu tenho uma atração, eu te entendo. Eu tenho que tomar cuidado, porque no devocional, se der moleza, eu estou sempre falando de Davi. Todos nós acabamos falando. Eu sou apaixonado por Abraão e por Moisés, e por N razões, mas Davi, ele tem algo realmente diferente. E o senhor com ele. Com ele? E o senhor com ele. Essa relação de mão dupla, então é muito, muito diferente. O senhor também teve alguma coisa especial com Isaías. Se você começar a ler detenidamente o livro de Isaías, você fala, cara, Deus tinha algo. Nível de intimidade profunda. Não profundo, profundo, muito profundo. E Isaías foi escolhido, foi chamado quando ele tinha uma família próspera, totalmente estabilizado, culta, uma família culta de diplomatas, e Deus chama ele, ele sai, larga tudo para lá e vem para cá, vai viver para Deus. Eu vejo o nível de renúncia. Porque às vezes a gente vê pessoal, não é diminuir não, porque às vezes as pessoas estão numa vida muito difícil, muita luta, muita coisa, e passam a vida inteira assim, a gente não entende. Mas você pega uma pessoa como ela, como esse exemplo de Isaías, que tinha tudo e que abre mão de tudo e que se vê numa situação que eu tenho tudo, mas eu não sou nada. Eu tenho tudo que o mundo acha que é importante, mas eu não tenho aquilo que é o importante. Marta e Maria, o que é o mais importante. Mas sabe uma coisa? Por isso que era importante, é importante a gente frisar sempre o chamado dos apóstolos. Segue-me, deixa tudo e segue-me. Exatamente. Deixa tudo e segue-me. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Exato. Entendeu o negócio? E por isso que a gente chega agora, no versículo 17, no 18, no 18, para a gente ler. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Meu Deus. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro, e ele termina dizendo, venho sem demora, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Querido, aqui você refuta todas as teologias que são contra o apocalipse, distorcem o apocalipse, Seja mais humilde, diz que não entende. Não, eu não entendo. Ou fale, não quero. Eu participei uma vez de um debate, claro que eu não vou citar nomes, e dá para eu falar, porque esse debate foi há 20 anos atrás. Então, na rádio Melodia. Nos bastidores, os pastores, eles não sabiam mais de 20 anos atrás. Eu tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, e eles não me conheciam, eles achavam que eu trabalhava na rádio, que eu era qualquer coisa ali na rádio. Não estava acostumada com mulher falando de escatologia. Então, o comentário entre eles era assim, não gosto de pregar apocalipse, porque o povo fica com medo. Aí o outro, um falou isso, aí o outro respondeu, eu não gosto de pregar apocalipse, porque eu não entendo. Eu achei humilde até o comentário, mas é verdade, mas é melhor essa última posição, não prego porque não entendo, do que você pregar e dizer, não, isso é toda alegoria, isso não vai acontecer, isso já aconteceu no ano 70, depois de Cristo. querido, se alguém prega, só quero te dizer, você, seja você a pessoa que decide, não vou ouvir esse tipo de pregação, porque Jesus está me falando que isso é maldição, eu ouvir um tipo de pregação assim, então saia você dessa maldição e ouça a palavra de Deus com temor e tremor. Então é o nosso... Fechamos apocalipse, fechamos com uma expectativa absurda dentro de nós, sabe, de que tudo isso se cumpra imediatamente, que vem, mora, vem Senhor Jesus, vem, vem Senhor. E finalizamos com a coisa mais linda, que é o certamente vem sem demora. Amém. Exato. E com esse vem Senhor Jesus, que é algo que todo crente tem que ter, o crente que perde esse desejo e por isso do risco de você que não tem essa 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 certeza no seu coração do vem Senhor Jesus, desse desejo de encontrar com ele, seja pelo arrebatamento, seja pela volta, seja o que você acreditar, mas esse desejo de estar com Cristo, de fazer com que... Porque é assim que fecha, né? O último título é a bênção final. Então, se você ama o Senhor, se você tem esse coração de Davi ou busca ter esse coração de Davi que nós falamos aqui, você precisa desejar esse grande encontro com o Senhor, seja ele da maneira que você imaginar. Então, pedindo para no final agora, para a gente não perder o hábito, você que não curtiu até agora, curta, você que gostou, compartilha com a família, com o amigo, com o grupo de zap, com o irmão de igreja, nos ajude, porque esse simples ato de compartilhar faz com que organicamente o YouTube entenda que essa programação é relevante e vai fazer com que outras pessoas que buscam esse assunto na rede sejam direcionadas para esse canal. Você nos ajuda muito, não custa nada e faz com que a palavra você seja um semeador da palavra do Senhor. Uma boa noite, se inscreva no canal e Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe.